Música Amém. 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 que não é tudo e também é algo de uma turma também irá nessa e terrona em semana culto e tem múris no vema claro muito com o batata halita senti lá diá a hirita múris mais aqui com a gente é inocente vai ver como essa muita bota o cidadão do Estado começa a morrer a gente começa a morrer ela começa a morrer na hora de ir até a igreja está contente mas o meu irmão fala-lhe a gente vai sair lá é uma arte. A tarefa de ter a família. O casamento é uma festa muito contente com a noiva e a mãe é contente com a noiva. Quando a mãe começou a ser contente com a mãe quando a mãe morreu todo contente, quando a mãe morreu sem os que é que nós precisamos ouimpar a mãe comoally a mãe 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 Mas a gente já estávamos a partir do reino de Maroma Cunha. A gente já estávamos a partir do Maroma Cunha. A gente já estávamos a partir do país. Então, a minha mãe não é a Teresa. A gente não tem a versão de fome, mas a gente usa a versão de sua. A gente já tem a versão de sua. A minha mãe não é a lei. E tem oração. Jesus nos tornou o Senhor. Nos tornamos o Senhor, que Ele fez o Padre no Reino. Então, em segunda parte, tudo veio relativo, o domingo estava emOTA, o segundo dia deu Para o Senhor, e tornamos aicks que ele. para a família numa memória. E o mundo, o Estado está sendo sentado que a paz retém do mundo. Para a forma de estudar o Reino Miami, nós estamos no Reino, Dome, Paz e Justiça, para o Estado de São Paulo. Então o Reino tem uma igreja, As igrejas foram criadas na igreja. A igreja é que se tornou a família e se tornou a casa. A igreja é que se tornou a casa. A igreja não se tornou a casa. Nós não se tornou. O que é o que é o que é? O que aconteceu foi a criação, como o fito, o fula, o alimento. Então, o que aconteceu foi a criação. A criação foi a criação, o alimento, o alimento, o alimento. A criação foi a criação, o alimento. A criação foi a criação, o alimento, o alimento. os ramos. Os ramos de seu governo irem em nosso país e não conseguem os ramos. Os ramos e os ramos em nosso país os ramos. Eu não sei se o que é presente, se o que tem mais tempo, é só que a gente tem egoísmo, a gente tem a fazer o que a gente tem, a gente tem que servir a gente. Para você, não é só isso. Então, no sábado, a gente tem que sair de casa de mim. Os a gente tem que ir à rua, as pessoas começam a fazer a gente a fazer com a gente. com a criação da terra, se for Patty, se movemos para vir a vida, ele vai ter uma vida que a gente vive no país. Então, ele é uma vida sem problemas, que você está morrendo e não ter mais. Nesse domingo, temos uma folha com a criação. Ela está gostando. Então, A gente tem um recado para o ensino que continua no serviço da NAB, o Reino Salvação, o Reino Domingo, o Reino Lialoz, o Reino Paz, o Reino Haxolok. A gente tem um recado para o Reino Paz e o Reino Domingo. A gente tem um recado para o ensino que se torna o Reino Paz, a gente tem um recado para o ensino, e a gente tem um recado para o serviço que são presentes, a gente tem um recado para o Reino Domingo, que devem falar no Orgai e no Deus nos abençoar. Não precisamos de cada um Skêmio e de cada um, de cada um, da oração, de cada um, mas divirá no Orgai. E que devemos experimentar no Orgai. Nos cem ramos o depósito do Orgai. Então, morrer a cultura dominante. Isso não é um desafio para todos. Quando a família se tornou com a família, se tornou com a família, se tornou com a família. Então, a gente tem que falar sobre o bairro e o bairro e o fátimo, e também o mundo toma. A gente tem que falar sobre o fátimo, a gente tem a nação de fogo, a gente tem a nação em timor-leste e tem a capacidade de existir a civilização dominiana. Eu gostaria de agradecer à mim a todos os que estão fazendo e a gente gostaria de agradecer a todos. Obrigado, Barak, para a gente que está com a atenção. Obrigado pela minha atenção. Obrigado pela minha atenção.